A CIDADE NO BRASIL 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 A Mí-a E a Mí-a 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 E a minha vida Eu saudade, certo, vontade de Deus, valei, valei Senhorito, meu palmo, meu palmo, meu cerrado Por ali vindo, o que eu tenho é meu amor Se bem, tem que sair Eu saudade, certo, vontade de Deus, valei, valei Se eu te tira a luz, o teu prazer, não for o mercado Eu vou deixar pra quando eu voltar e ver todas as brindadeiras do passado Conteja meu cerrado, em dia 24 E vai, volta, o maço, o encarar, serei feliz de novo Meu povo beija, eu choro com você Serei feliz de novo Meu povo beija, eu choro com você E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo Meu povo beija, eu choro com você E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo Meu povo beija, eu choro com você E vai, volta, o encarar, serei feliz de novo E você não vai querer que eu cheguei no final tem mais hoje ó Acesse nosso site www.albertos.com O Pá, O Pá, O Pá O Pá, O Pá O Pá, O Pá O Pá, O Pá 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 Abertura 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 Música No meu ser Você tem um braço? Olha lá! Olha lá! Os concorrentes E cada vez que sai, cada vez que sai Na parede, na lã, levando de um abraço lá E cada vez que eu te vou Cada vez que sai, cada vez que sai A parede, na lã, levando de um abraço lá Eu digo, cara que isso sai A parede, na lã, levando de um abraço lá Cara que isso sai, cada vez que sai A parede, na lã, levando de um abraço lá Eu digo, cara que isso sai No sol bem quente, lá no meu capital Toda vez que se abrinha Chama só um amigo e não me dá a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito e que não deixaram me mentir A risada e palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não quero, não devo viver como toda essa gente insiste em viver Não posso aceitar a sossegar, qualquer sacanagem, isso é coisa normal Bola de meia, bola de meia, soledade é solitão Toda vez que eu abro toda a graça, alguém me dá a doer A um menino, a um moleque, ligando sempre no meu coração A um menino, a uma das, um sonho que eu abro toda a graça, alguém me dá a doer A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?